Aborreça a guerra, marcha o greve! Nós dois andando pelo céu, tudo é tão lindo O mundo fica diferente, fica bem distante Esquecer-me de ti um só momento, branca azucena, lírio de inocência Seria extinguir o sol da consciência e desterrar a luz do pensamento Astro que do viver me aquece o ninho Nuvem que do porvir me orvale as flores O que seria de mim, órfão de amores? O que seria de mim sem teu carinho? Ainda que o mundo, em tétrica voragem Fosse um dia deslocado, solto no infinito Tentando levar de mim a tua imagem Esquecer-me de ti e então viver aflito A buscar-te em todo o infinito Desesperado para viver sonhando Nas noites do passado E quando te amo, sou um homem que chega a Deus Agora pegue as minhas mãos, mas pegue com calor Você não pode recusar o meu amor que é a Deus